Assim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos para uma conversa sobre mais uma curiosidade a respeito do multiverso dos quadrinhos. E aí vamos embarcar nessa curiosidade que envolve o episódio 15 das Curiosidades no PEC. Vocês sabiam que 28 quadrinistas brasileiros, roteiristas, ilustradores e artes finalistas já foram indicados ao Eisner Award. Essa é a curiosidade desse episódio 15. Os 28 brasileiros indicados ao Eisner Award. Will Eisner Comic Industrial Awards é o nome oficial do prêmio, que é conhecido mundialmente como Eisner Award. Corri o Ano da Graça do Senhor de 1988, quando foram criados dois prêmios no mundo norte-americano dos quadrinhos. O Harvey Award e o Eisner Award, após o encerramento do Kirby Award. O Eisner Award tornou-se o mais importante prêmio de quadrinhos dos Estados Unidos. A premiação é um estímulo fantástico à produção de quadrinhos contemporâneos, ou à produção do quadrinho contemporâneo. E desde a sua implementação, em 1988, só não aconteceu em 1990 devido a um erro nas cédulas de votação. Desde 1991, a cerimônia de premiação acontece durante a San Diego Comic Con. Os finalistas, nas diversas categorias, são escolhidos por um júri, cinco a seis profissionais da indústria norte-americana dos quadrinhos, que consideram as publicações lançadas nos Estados Unidos no ano anterior ao da seleção dos finalistas. E olha o spoiler aí, tem brasileiros e brasileira na lista de finalistas do prêmio máximo dos quadrinhos de 2024. Vale lembrar que o saudoso e icônico quadrinista Will Eisen participou ativamente de todas as edições da premiação até 2004, pois ele faleceu em 3 de janeiro de 2005, a caminhada vitoriosa dos quadrinistas Brazuca. O ano de 2007, a indicação verde e amarela para o topo do pódio do Eisenhower Awards com Fábio Mun, Gabriel Barr, Sérgio Cariello e Matias Leman, mas eles foram só indicados. Em 2008, o Brasil chegaria ao topo desse pódio iluminado dos quadrinhos, através de Fábio Mun, Gabriel Barr e Rafael Grampá. Pela primeira vez o Brasil conquistaria ou conquista o Eisenhower. A partir daí, nossos quadrinistas brigam pelas primeiras posições nas listas de melhores roteiristas, desenhistas e artefinalistas, além de organizadores de obras quadrinizadas. Fábio Mun, Gabriel Barr e Rafael Grampá, eles conquistaram os prêmios com as seguintes obras. Então, em Antologia 5, foram os três. Depois, The Umbrella Academy, com Gabriel Barr conquistando o prêmio. Sugar Shock e Fábio Mun. Então, os três juntos conquistaram em Antologia 5. E depois, o Gabriel Barr em The Umbrella Academy. Depois, o Fábio Mun em Sugar Shock. Agora, vamos à lista dos 28 nomes. Primeiramente, na lista dos brazucas mais premiados. Quatro vezes, Fábio Mun e Gabriel Barr. Uma vez, Fido Neste, Marcelo de Salete, Mike Deodato Jr., Rafael Buquerque, Rafael Grampá e Adriana Mello. Caso da Adriana Mello, é que ela participou em obra organizada. E aí, só entra o nome dos organizadores. Ela foi autora. Então, ela participou na história em quadrinhos. Puerto Rico Strong. Melhor Antologia de 2029. A lista dos brazucas mais indicados até 2023. Oito vezes. Gabriel Barr. Cinco vezes. Fábio Mun. Três vezes. Três vezes. Bilk Zevely. Rafael Buquerque também foi. Três vezes. Duas vezes. Joe Bennett. Leonardo Romero. Mike Deodato Jr. Rui José. Agora, com uma vez. Alex Lins. Arabson Assis. Chris Peter. Danilo Beirute. Débora Santos. Fido Neste. Frank Martin. Guilherme Grandesoli. Gustavo Borges. Ivan Reis. Marcelo Costa. Marcelo de Salete. Matias Lema. Melissa Garabelli. Oklaía Albert. Felipe William. Rafael de La Torce. Rafael Grampat. Roger Antônio. Sérgio Cariel. Vamos nos despedir com o clichê. Para o alto e avante, nação no pequeno.